Fala moçada, boa noite, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horas que são, né? Vamos falar hoje sobre um tema interessante que a turma sempre me pergunta aqui e eu sempre digo que ainda não chegou a hora. Vamos falar sobre... só perdi o tema. Vamos falar sobre fermentação pressurizada. Enquanto isso, eu vou tomando aqui, eu tô nojento hoje, tô nojento, me arrisque, brevemente vai pro canal, tô nojento, cara, tô ruim. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Eu levei me perguntando aí, por que que eu não uso fermentador de pressão, por que, qual é a vontade, qual é a desvantagem? Eu vou falar tudo isso hoje, mas vamos contextualizar, assim, como é que começa, como é que começa todo o cervejeiro. 99.999 do cervejeiro cadeira. O cara viu um amigo, viu falar, foi numa loja, viu uma abraçagem, comprou uma cerveja artesanal, curtiu, aí o cara descobre o que dá pra fazer, aí ele quer fazer. Aí, os afoitos vão lá e começa a comprar equipamento, né? O cara fala assim, não, eu compro umas panelinhas ali de alumínio, não sei o quê. Aí, o cara parte com um sisteminha lá de duas panelas, fundo falso, bazuca, o cara é um pouco mais esperto, dá uma pesquisada melhor, fala assim, não, deixa eu ver se eu vou ter as manhas do negócio primeiro, vou gastar pouco, vai lá, compra uma panelinha de alumínio, saquinho de voal, faz um biabe, aí depois ele curte, ele troca, ele fica um saco cheio de biabe, a maior parte, quem faz biabe gosta de biabe, mas a maior parte da galera, quando começa a aumentar o volume, parte pra duas panelas ou três panelas, o cara que começou com duas panelas vai pra três panelas e assim vai. E a parte de fermentação, o cara vai no tradicional balde ou bombona de plástico. Essa sempre é a vida do CNG. Aí passa mais um tempo, o cara vai ficando experiente, ele começa a ficar nojento, fala assim, eu vou dar um upgrade no meu equipamento. O cara vai lá, o que ele faz? Troca as panelas dele por alumínio, tudo aquilo, menos que é mal, o biabe, o bibloco, o tribloco, o cara parte pra panela de alumínio. Pera aí, eu vou dar um bolinho aqui. E continua fermentando na bombona ou no balde. Aí, o cara vai ficando que nem eu, preguiçoso, eu já comecei preguiçoso, ele dizia, preguiçoso não, usei a cabeça, comecei a fazer as coisas com automação. O cara compra uma panelinha lá, uns compram a panelinha chinesa, outros compram as panelinhas nacional, outros compram as panelas mais foda, mas o cara compra uma panela lá e continua fermentando na bombona ou no balde dele. Bom, próximo passo do cara é sair da maldita carbonatação do Prime pra fazer uma carbonatação forçada. Prime é um inferno, na minha opinião, é a pior etapa do processo nosso de fazer cerveja, é você carbonatar garrafa, é, fazer o Prime, carbonatar garrafa por arma, fazer o Prime. Se você erra no açúcar, a cerveja fica choca, se você erra pra baixo, ela fica choca. Se você erra pra cima, bum, ela explode. Então, é um saco. Além de você ter que fazer certinha medida, você põe um risco danado de oxigenar, de oxidar a cerveja, porque você fica ali agitando pra diluir bem o Prime, pra jogar dentro da garrafa. Ou não, ou o cara pega, faz pior ainda, porque eu acho um trabalho mais corno ainda. Pega a garrafa por garrafa e põe açúcar em cada garrafa. Então, você vai fazer 40 garrafas, você tem 40 chances de errar. Mas, beleza, cada um é cada um. Aí a galera resolve fazer, comprar, investir em carbonatação forçada. Aí o cara vai atrás de um cotidinho, de um barril, aí tem que comprar o cilindro de CO2, regulador de pressão, torneira, conexão. Vai gastar aí, bicho, por baixo, 2 pau, 2 pau e meio, se comprar novo. E se ele comprar usado, ele dá sorte, aí depende. Aí ele pode gastar de mil a zero. Depende do amigo, depende da onde ele achar. Gasta uma grana. Mas ele continua ali, fazendo a sua fermentação na bombona e no malte. Agora eu vou colocar um maquiapôno da luz. Continua ali, fazendo a carbonatação, a fermentação na bombona ou no balde. Aí o cara tem que comprar, além da torneira, as conexões, como é que ele vai servir? Se ele for partir com um desse aqui, ou qualquer um que ele for fazer, é uma geladeira velha, mais as torneiras, mais não sei o quê. Porque, bom, o céu é o limite e ele continua fermentando na bombona e no balde. Mas por que então o cara não parte direto para uma fermentação sobre preço? Por que eu não tenho, por exemplo, um fermentador pressurizado para fazer aí a minha fermentação? Já que, um, eu já tenho todos os equipamentos que eu preciso aí do resto da linha, vamos dizer, do resto da linha, não, da linha de produção eu tenho todos. Estou bem servindo de equipamento, por sinal, da produção a servir aqui na minha geladeirinha ou na minha outra geladeirinha. Bom, por que é caro? Por que é caro? Quase todo mundo que eu conheço, ou todo mundo que eu conheço, inclusive eu, não se aventura nessa brincadeira porque é um produto caro. Assim, não é que ele é caro. Você consegue bons resultados fazendo um balde na bombona, você não tem os benefícios que você tem usando um fermentador pressurizado. só que esse custo-benefício, muitas vezes, principalmente para quem está começando, é inviável. Você tem basicamente dois tipos de fermentadores sob pressão. Aqueles de plástico e os de novos. Cara, os de plástico, eles estão aí na casa de 3,5 pau, 4, 4 e pouco, dependendo do tipo da marca que você compra. É só uma puta facada, não que eles sejam ruins, são equipamentos bons, mas é plástico, não é um negócio que você sabe quando é que ele vai durar. Assim, sei lá, o dinheiro é de cada um, cada um sabe o que faz, mas é uma puta grana para você investir em uma de plástico. Ah, você vai partir para uma linha de inox. Mano, você tem que deixar os dois rins e metade do filho. Eu, ano passado, eu cotei com duas produtoras aqui do Brasil, duas fábricas que fazem fermentadores de inox bacana, assim, para casa. Cara, é um absurdo, assim, parte de 15 mil, 14 mil, vai até 18, dependendo do que você colocar no equipamento. Eu tenho um amigo que montou um biopano, um pouquinho antes da pandemia, ele pagou em fermentador de 600 litros, ele pagou 19 pau. Tudo bem, você viu pra cacete, hoje o fermentador, não sei quanto está. Mas, veja só, eu estou falando de um fermentador de 50 litros, para um cara que vai fazer cerveja em casa, que não vai vender, que não vai ganhar grana. Como que o cara vai pagar 15 pau no fermentador, cara? Só se estiver rasgando dinheiro, só se estiver, né, assim, muita tara para fazer uma cerveja nos modos industriais. Mas, então, por que que tem gente, tem bastante gente, cara, que produz cerveja em fermentador pressurizado? Tem bastante gente aí que investe, vocês devem conhecer um amigo ou outra, tem bastante gente que usa. Por que, cara? O que leva o cara a fazer isso? Tem algumas vantagens importantes e interessantes. Até para o cervejeiro caseiro, se você puder investir, e nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, é interessante. Por exemplo, a principal vantagem, a principal vantagem não, uma das principais vantagens de você produzir cerveja com fermentador pressurizado, é a inibição muito forte da produção de ésteres e álcools superiores. Em cervejas limpas, com perfil limpo de aroma, isso é essencial, isso é fundamental, é um aliado e tanto. Se você for fazer lagers, por exemplo, é uma mudança da água para o vinho. E por que a fermentação sob pressão, ela ajuda a praticamente eliminar a produção de ésteres e álcool superior? Bom, esses dois produtos que são, alguns são interessantes em uma cerveja e o outro não, eu não conheço uma cerveja que é assim, álcool superior é desejável, alguns são, por exemplo, os ésteres e cervejas belgas, em pôr de mão mais bia, eles são interessantes, então você não usa fermentação pressurizada. Mas, nas outras, você vai se beneficiar em muito, nós vamos falar sobre isso. E por que que ela inibe? Vamos voltar lá, por que que inibe? Porque tanto o álcool superior quanto os ésteres, eles são subprodutos da reprodução celular. Então, pelo seu mecanismo biológico, as rotas de produção de energia das verduras, que são, sei lá, milhares, sei lá, eu não sou biólogo, eu não acho muito das paranauê, porque quando elas se reproduzem, elas precisam de gordura e, o que mais, o oxigênio, e quando elas fazem as suas reações químicas, bioquímicas ali dentro da célula, elas produzem esse subproduto, que são os ésteres e o álcool superior. Isso quando dá reprodução. Ou seja, quanto mais reprodução celular você tem, mais álcool superior e mais ésteres você vai ter no monstro, porque isso está diretamente ligado. Dividiu, reproduziu, ela vai produzir um pouco desse subproduto, ésteres e CO2. Então, produz, reproduz, 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 produz sobre o produto, produz sobre o produto, e, por exemplo, é meio, é automático, assim, quanto mais células se reproduzirem, mais ésteres e mais álcool superior você vai ter no teu moço, na tua cerveja ali. E é por isso que quando você faz o pit rate rápido, você tem muita esterificação na cerveja. Veja só, você tem muito alimento, você tem um micro-organismo ali que quer se reproduzir, ele encontra as condições ideais para se reproduzir e começa a se reproduzir loucamente. O que acontece? Ele vai produzir também o subproduto dessa reprodução, são ali os ésteres e o álcool superior. E a tua cerveja fica tudo cagada. Então, quando você tem a pressurização da cerveja, primeiro o que acontece é o seguinte, o mostro, ele absorve mais, ele absorve o CO2, ele satura de CO2, isso já dificulta a reprodução da bebedura, e abaixa o pH, o pH, o CO2 ajuda a abaixar o pH, com o pH descendo, também dificulta a reprodução do celular. Então, isso diminui ali a atividade de reprodução do celular. Dito isso, mas isso tem um limite, se você deixar muita pressão, você inibir tanta produção do celular, que a sua cerveja não vai fermentar legal. Mas, dito isso, sabendo que com a pressão você consegue controlar a produção de ésteres e CO2, você tem uma outra grande vantagem, mas uma grande vantagem, que é o que a indústria gigantesca, a indústria mainstream, aproveita, que é a diminuição do tempo de produção da cerveja. Ora, se você consegue controlar a produção de álcool superior e ésteres, se você quer uma cerveja limpa, significa que você pode subir a temperatura e não se preocupar com a produção de ésteres e CO2, de ésteres e álcool superior. Por exemplo, eu, quando vou fazer lager, eu espero lá 70% de atenuação e libero a temperatura, porque eu sei que a partir dali a produção de ésteres e CO2 já vai ser bem pequena, não vai interferir no meu bolso. Quando você está fazendo com o pressurizado, você pode fazer a partir dos 40% de atenuação, você já pode liberar a temperatura. O que acontece? Você vai ali para 18 graus, 19 graus a temperatura do fermentador, e aí, meu amigo, você acelera a fermentação sem produção de ésteres e sem produção de álcool superior. Então, isso diminui bastante o tempo de produção de cerveja magra e é uma grande vantagem para você aí, quando você quer beber logo. Então, outra coisa, deixa eu ver o que mais aqui, eu quase anotei aqui, tá? O tempo diminui, vamos ver o que mais aqui. Ah, uma vantagem, assim, direta, não precisa nem muita explicação, é praticamente a eliminação do risco de oxidação da sua cerveja, pela ausência de contato com o ar nessas etapas, que a gente coloca a cerveja no balde, depois abre o balde, depois tira do balde para colocar no post-mix, entendeu? Todas essas etapas levam um pouquinho de oxigênio para dentro da cerveja e isso pode ser um catalisador para problemas de oxidação. se você não conseguir controlar bem esse contato da cerveja com o oxigênio. E um outro grande benefício é que você já tira, você já tem a cerveja pronta, carbonatada. E quando eu digo carbonatada, é já inclusive com a ação do ácido carbônico. Ou seja, você produz a cerveja, você solta nos primeiros dias ali para ir embora aquela cacaiada, aquele cheiro vivo podro, aquele esgoto. Deixa lá nos dois primeiros dias a válvula do fermentador aberta. Ela vai expulsar essa cacaiada. Depois você fecha e deixa regulada aí na pressão que você vai querer. Ela vai fermentar. A hora que fermentou, você já baixa lá para o zero grau para decantar a levedura. Fermentador cônico também, o inox, ele é até mais fácil para isso. Você consegue coletar com segurança a lama para usar em uma próxima abraçagem. Você pega a cerveja, meu amigo. A hora que você limpou ela, sei lá, 3, 4 dias ali, uma semana de cold crash. A hora que ela estiver limpinha, você pode abrir a torneira. Ou no mesmo dia, filho, que você terminou a fermentação, baixou para zero grau. Você pode tirar que você vai sentir aquela picância do ácido carbônico na boca. Porque o ácido carbônico já está agindo na cerveja, ela já vai sair pronta na sua boca. Então, é uma vantagem tremenda. Fazer uma festa, já ficou pronta. Talvez ela esteja um pouquinho turva, mas você já pode beber. Uma outra vantagem, muito grande, para quem faz hipas, por exemplo. Para quem faz dry hop, é o uso daquelas bazookas que vão em cima do fermentador. As marcas geralmente vendem ou com um acessório, ou com um produto de linha. Espera um pouquinho que vou molhar o beco. Essas bazookas que eles chamam, alguma coisa assim. Você conecta a lula em cima do fermentador. Coloca o lúpulo ali. Injeta um pouquinho de CO2. Expulsa o oxigênio. Injeta um pouquinho de expulsa o oxigênio. Fecha ela ali. Põe a mesma pressão que está dentro do fermentador. E abre a válvula que liga esse invólucro com o fermentador. Então, você joga o lúpulo lá dentro do fermentador. Sem despressurizar a breja e sem oxidar. Vocês estão cansados de ver eu fazer dry hop sem ver como eu faço. Agro o balde, coloco o invólucro, algo o lúpulo. Tudo isso é um risco de oxidação tremendo que a gente leva para a cerveja. Não tem como evitar, no nosso caso, não tem como evitar. Você tem que abrir o balde, você joga o lúpulo ali e está tudo exposto para o oxigênio. Joga ali e depois você abre o balde para tirar o voal. Ó saco! Então, a gente acaba tendo um risco tremendo de oxidar a cerveja. Então, essas vantagens, elas são bastante significativas para quem quer dar um up na sua produção. Para quem quer ter uma cerveja mais livre de oxidação, uma cerveja mais limpa. Para quem produz lacre, então é muito bom. Para quem quer acelerar o processo de produção, você pode acelerar o processo de produção. Depois você liga ali o seu barril no tanque, já tira, pressurizada, já joga no barril, já está pronta para servir. Então, assim, existem muitas vantagens. Agora, por que tão pouca gente tem, de novo, por causa do preço? Se tivesse aí uma empresa que tivesse uma vontade de atender o mercado brasileiro de home delivery, num custo-benefício decente, ela ia vender bastante. Agora, se eu falar para vocês, eu troquei a ideia com o caboclo aí, empresário, dono de uma grande firma aí que faz cozinha, o caboclo aí que faz tanque, empresa grande. E o cara propôs fazer um fermentador autorefrigerado, inox, parede dupla, com controle de temperatura, polido, barato, por menos de 10 contas. E se eu disser para você que esse projeto está em andamento e que muito breve você vai poder acessá-lo? Fica aí ligado. Já já você vai ver. Você também vai poder ter o seu fermentador em inox autorefrigerado. Se liga aqui no gordinho. Próximo. Próximo.